o que você o set do site não dá nada me aberto aqui eu sou quem quer continuar a ponte aqui e o cara me trancando aqui bicha tá vendo como todo mundo te ama ai 5.9 tá um lixo na moral Calma, vai ficar pior aí Ai, protege aí A ponta não protege Vai, pô Ah, não empurra não, gente Ah, o megabundo Não, eu caí, cara Eu sou uma jumenta Socorro, dois contra um O cara tá quebrando aqui a lã Ai, ele quebrou Ai, meu Deus, ele vai pegar a lã Aê, tá achando que é o quê? Tá achando que é bagunça? Toma na cara Toma, pô Solta aqui, ó, tá aqui, ó Cadê? Ó, tem uma espancada Ai, porra Gente, eu vou lá na base deles Calma, eu tô atrás de você Pegaram a nossa bandeira, véi Meu Deus, que suruba Ai, não, eu vou morrer, velho Ele tá focado em mim, caralho Ai, me salva Onde você tá? Eu tô correndo com uma bandeira aí Ai, você capturou Pode vir, vem pra cá Eu vou te proteger Eu vou te proteger Vai, entra, entra aí Entra aí que eu vou descer Ai, eu caio Vai, morre, ajuda Vai, vai, zante, vai, zante Errou Ai, ele caiu aqui embaixo Dá pra pegar outra bandeira, tipo Aê Tem um carinha aqui Que tava no shift Ah, é você mesmo Oi, ele é uma tapinha na bundinha Vai ser uma tapinha na bundinha Eu ajuto o cara aqui Vou pra bandeira Eu vou lá, gente Vou lá, vou lá Capturar da minha vez Aproveita que tá de boa Tem azul, tem azul é muito Ai, meu cu Só que é esse aqui, mano Ai, ai, um atrás, um atrás Enquanto tá todo mundo lutando aqui Eu já entrei E vou capturar Ah, não, não tem Ai, tá, vai, vai Ah, entrou muito nele Vai batendo devagarinho nele, cara Vai, corre, corre Vai, zante, vai, zante Vai, zante, vai, zante Vai, zante, vai, zante Vai, zante, vai, zante Cala a boca Eu vou ficar aqui na base Esperando pra pegar outra Vou capturar, ó, gente Vou capturar, vou capturar Aqueles coisinhas lá Que você tem que pegar mais Mais espaço É mó chato esse joguinho aqui Ah, eu adoro esse Vai te ser que eu fui quicado Eu nem entrei no jogo Você foi quicado? Ah, eu faço isso aqui, é rápido Por que você foi quicado? Não sei Ah, vagabundo Tem um cara atrás de mim Tem um cara atrás de você, né? Mergue do céu O cara tá puxando de mim Vocês tem que matar Quem tá com o nomezinho vermelho Mas tem o que é isso aqui Mesmo o cara não estando Com o nomezinho vermelho Ele te mata Então, é porque é aleatório Cada um Ah, cheio, meu É o que tá correndo atrás de você, amor Morre Cheguei ele Valeu Traz você atrás, atrás Atrás do ouro aqui, ó Olha a minha vítima aqui, ó Ah, acabou Que maldade, hein? Ah, é tu mesmo, praga do Egito Eu ganhei, eu vou chupa Me mataram Vou ouvir música triste Ah, mentira Eu fui quicada, velho Bem-vindo, turma Somos dois Ah, eles estão falando Que eu tô foda, porra Eu tô gravando o vídeo Nossa, eu vou processar esse servidor Oi Opa, já nasci com bota e capacete, gente Tem Skype O que que eu falo? O que que eu respondo? Opa, eu faço Skype do Daniel Ah, vai Eu tô foda, cara Daniel Mentira Não, vai Vai essa ponte, vai essa ponte Cuidado, Ty Vê se alguém vai me atirar, por favor Nossa, os caras estão fodidos, mas que cuzão Gente, cuzão Corre, Zé 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 Gente, tem TNT A gente podia fazer cocô de pombo neles, né? É É assim Vocês sobem no lugar bem altão E vocês fazem uma trap de TNT E vão jogando TNT neles Cuidado, cuidado, gente Cerrou Estou indo ajudar Ai, já era Ai, não Ah, juntou dois em mim Ih, eu não tenho água Aqui, Ty Mas tem onde? Ai, obrigada Isso, vai pra essa ilha Pode ir Ai, que susto Eu vou indo aí pra ilha dele já Cuidado, Ty Eles estão com flash Ó, tá mirando pra você Ó, aquele cara é hack, véi É o Snip Kill Putz, velho Como isso? Vamos lá, gente Vamos lá na ilha Aqui, aqui Só rude você é uma viada, hack Eu odeio gente, hack Morre Isso mesmo Ah, ele voltou Falei? Hack da porra Vai bater de longe na tua banha Aquela puta morri Ah, velho Já estão jogando flash em mim Como isso? Ai, o cara dropou as coisas aqui Ai, que delícia Não, fui eu mesmo que morrer Cadê você, Ty? Eu tô aqui, ó Morre, você tem espada? Tem Não, peraí Não Cara, desculpa O cara, é Tem um cara escondido aqui embaixo Ah, onde? Aqui, ó Traz sapetinha Aqui? Traz essa aí Aqui, ó Safado Safado, cachorro Sem vergonha Eu tô cura o dia inteiro E você gosta o estranho What? Ai, eu tô só com calcinha de... Calcinha Eu tô com calcinha de... Calcinha Calcinha Só corre Morre, corre, corre Pro outro lado, pro outro lado Olha isso Tá aqui, bobeando Então vai levar na bunda também Ai, ele vai matar Ai, meu Deus Desculpa, desculpa Ô, tá olhando pra minha cara por quê? Tá olhando por que que me dá? Eu tenho uma bota de ferro, alguém quer? Eu? Aqui no baú, ó Nesse baú Aí Ih, já veio gente pra nossa ilha Vamos lá? Aqui, ó Traz e três Mota, gente, mata, mata Ai, pô, ele vai me matar Ai, boa Cuidado, gente, cuidado Meu Deus, corre, corre Eu vou me esconder, tá? Arregou Ele matou? Só tem eu Os caras só me matam por trás Baconha E aí E aí E aí